Vamos ver então o vídeo da J.Bello, Dragon Ball Evolution, o pior filme que eu já vi. Eu vi esse filme, eu era criança e eu já achei ele ruim. Imagina ver esse filme depois de adulto. Deve ser pior ainda. Rangers, Shark Boy, Lava Girl, A Lenda de Yen. Esses foram os ingredientes necessários para criar o filme perfeito. Mas os produtores acidentalmente acrescentaram um ingrediente extra na mistura. O Goku Kevin do Miranha Verso. E assim nasceu Dragon Ball Evolution. Imagina uma pessoa, sei lá, um dia qualquer, mete o louco e faz assim. Cara, pô, mas a Jade... Eu ia falar a Videl. A Jade Buma do Superdome é muito bonitinha. Mas acho que isso aqui deve ser publi, né? Imagina um filme que tem o Peter Parker. Só que o enredo do filme é meio aqueles filmes da Cartoon Network, sabe? Só que a estética do filme seria tipo Power Rangers. Não, 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 calma, calma, calma. Só que o filme é do Dragon Ball. Bom, você não precisa imaginar. Porque alguém já imaginou e fez um filme sobre isso. Que é o filme Dragon Ball Evolution. Evolution do quê? Esse vídeo aqui não é tipo, ai, onde foi que Dragon Ball Evolution errou? Errou quando fizeram. Ah, vamos fazer... Não. Desde o início erraram. Então esse vídeo, ele não é assim, ah, comparando o filme com a história original. Tipo assim, eu vou mencionar algumas diferenças, mas eu não sou especialista. Então assim, eu tô aqui pra provar que você não precisa ser uma Wikipédia ambulante de Dragon Ball pra perceber que esse filme é uma... Não é muito legal. Você não precisa saber que Dragon Ball existe pra você olhar esse filme e falar P*** que pariu. Isso aqui é um karma que a gente acumulou ao longo dos anos e veio. Quando eu vi esse filme na minha infância, eu nunca fui tipo aquela criança que ficou assistindo Dragon Ball. Eu via passar na televisão de vez em quando e eu já fiquei, caraca, não tem nada a ver, tá ligado? Imagina quem era fã na época. Eu obviamente não tinha como passar por isso sozinha, né? Porque eu também, eu preciso de apoio emocional. Então eu chamei dois amigos meus, o Andy e o Johan, pra já pegar o que tava ruim e piorar bastante. Vai ter, né, como sempre, trechos do react que a gente fez aqui no meio do vídeo. E se a gente assistisse isso coisa horrorosa dublada? Se eu assisti dublada, não sei se eu vi. Sério? Pode ser que piore um pouco a experiência. Não tem como melhorar. Eu tô indignada, sabe? Porque eu sempre acho que não tem como piorar. Eu não tô bem, não. Então esse vídeo aqui é um massacre. É feito pra destruir e falar mal mesmo. Sou eu. 40 minutos aqui. Isso aí, ódio e terror. É o que a gente gosta. É todo vídeo, na verdade, é isso, né? Mas antes de começar, eu quero te dizer que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo jogo Match Masters. Caraca, eu fui de brada duas vezes pela Jay Mello, cara. Cara, no começo do vídeo, ela tava de buma, aí ela veio com a camiseta do tiozinho tarado e agora ela tá com outro look. Eu fui de brada três vezes, cara. Estou procurando um jogo que seja divertido e faça você usar essa sua cabeça? Então o Match Masters é o jogo perfeito pra você. Com mais de 10 milhões de jogadores no mundo todo, esse é um jogo de celular, um jogo de puzzle, ou seja, pra você quebrar essa sua cabeça e fazer funcionar. Você combina essas formas coloridas pra tentar juntar o máximo de pontos possíveis, enquanto você se esforça ao máximo pra não perder. Pode baixar o jogo pelo QR Code ou pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E Match Masters é um jogo competitivo, então você ainda pode mostrar pra pessoas do mundo inteiro quanto que você é o bonzão. Dá pra jogar sozinho contra o mundo inteiro, ou dá pra você fazer time com outras pessoas e jogar contra várias outras equipes. Dá até pra participar de torneios. Inclusive, quem sabe jogar contra mim, mas aí se você tiver azar mesmo, né? Você nunca jogou Candy Crush? E é impossível de você enjoar porque o jogo tem vários modos. Dá pra você colecionar figurinhas, completar álbuns, enfim. Tudo isso num único jogo. E pra você, meu querido inscrito, de presente mesmo assim, se você baixar o jogo pelo QR Code ou pelo link aqui na descrição, tá? Você já vai começar o jogo ganhando um pacote pinhata. Que te garante moedas, boosters, belos outfits, figurinhas, assim como uma contada da sorte. Então vê se não perde tempo. Baixa agora Match Masters e já começa. É que você é tipo... Se estou ligada em Dragon Ball, né? Imagino que sim, senão você não pode... Eu acho. Aí meio que pareceu. Será que ele já jogou Candy Crush? Estou nem vendo esse vídeo. Tem aquele menininho lá, né? Que tem um rabo, uma duvinha voadora e tal. E um bastão e se chama Goku. Aí tem as esferas do dragão. Que é Dragon Ball. No caso, as esferas do dragão. Pois bem. Os roteiristas desse filme, eles pensaram... Porra, o nome do filme é Dragon Ball. Que é bo... Nossa, é a Ariana Grande? Não é não. Se não for, é muito parecida com a Ariana Grande. Mas parece, não parece? Até o rabo de cavalo lá em cima. Nossa, parece muito. Os roteiristas desse filme, eles pensaram... Porra, o nome do filme é Dragon Ball. Que é bola do dragão. Esfera do dragão. Então se tem esfera do dragão, é Dragon Ball. Porra, o resto. O filme começa assim com um resumão. A voz de um velho... Era muito suave, tranquilo. Na onda do deboísmo mesmo. Até que um ser maligno veio das estrelas pra meteu-lo. E esse cara se chamava Piccolo. Esse é o Piccolo? Eu tenho ele no body of life. Ele é mal, ele é alienígena, ele é verde e tal. Ok. Só que o Piccolo, ele não veio sozinho pro rolê. Ele trouxe uma galera. Mais especificamente, um macacão. Um macaco chamado Osaro. Que no caso parece muito com o Mórbios. Por alguma razão. Aí depois de apavorar geral, assim... As pessoas começaram a perder a paciência. Aí juntou uns manos. Que é uns magos, sei lá. Eles criaram uma técnica muito foda. Chamada Mafuba. Que é uma técnica que você consegue... Pra empreender a alma do ser humano. No caso do ser qualquer foda. No caso do Piccolo. Eles prendem o Piccolo dentro de um potinho. E ele fica preso lá por dois mil anos. E a história diz que como o Piccolo, ele era o mestre do Osaro. Do macaco. Depois que ele vai preso. O cara só vai embora. Foda. Ah, acho que é. Foda. Mas o macaco... Ih, porra. Penderam o cara ali. Mas por quê, né? Vamos pra casa. E o pote principal da história é o quê? Por alguma razão. É a J-Melo. Nossa, como é que era o nome? Desse aqui? Que o Gohan se transforma? Super Saiyaman? Super Saiyaman, não era? Mano, nossa. Muito bom a versão sem aquele capacete. A versão dele com oclinhos, tá ligado? Muito bom. Uma razão que não explica. O Piccolo, ele simplesmente se solta. Ele tava preso no potinho por dois mil... Dois mil... O pote era tão foda que ele ficou dois mil anos. Aí o filme fala assim. Ah, mas ele voltou. E ele só voltou. Tipo, não mostra isso saindo do pote. E o véio, da voz da introdução, é o vovô Gohan. Que é o vovô do protagonista. Aí ele diz assim. A primeira regra é que não há regras. Mas é assim. Primeira regra do quê, exatamente? É regra que não tem regra. E isso por si só já é uma contradição. Porque assim. Se tem a regra de que não tem regra, então tem regra. Então tinha que falar... Não fala nada. Cala a boca. Eu vou te falar uma coisa. Pra ser preservada a sua sanidade ambiental até o final desse vídeo. Eu sugiro que você não faça pergunta. Então a segunda regra é... Não faz pergunta não. Não questione nada. E a gente tem um close nos olhos, assim, do rapaz. Que é o nosso protagonista. Nossa, olha isso aí. P***. É o Homelander. Hã? Não é o Homelander. Não é o Homelander. Não é o Homelander. Não é o Homelander, não, véi. Cara, igualzinho. E você se prepara pra isso. A cor do olho. Pega na mão, sei lá, de alguém que esteja com você. Porque você vai precisar de apoio emocional também. É o Goku. Caramba. É o Goku. É o Goku. Mano. Deus do céu. Acredita ou não, esse rapaz, esse cara... Mano, ele é qualquer coisa. Menos o Goku, tá ligado? Tipo, mano... Mas eu nunca mais vi ele em nenhum filme também, pelo menos. Diz o filme que o nome dele é Goku. Mas assim, longe de mim. Tipo, beleza, não parece com o original. Mas não é que ele não parece com o Goku. Esse cara, ele não é o Goku. Esse cara não é... Ele é qualquer coisa. Menos o Goku. Cara, olha esse cara, mano. E o nome dele é Goku. Não entra na minha cabeça. E não é nem porque ele tem uma p*** cara de Kevin. Apenas isso também me incomoda bastante. Eu até deixava o vídeo passar se esse personagem tivesse qualquer coisa. Que, sei lá, me lembrasse vagamente do Goku do Dragon Ball. Mas não. Nem o branco do olho. Esse personagem não tem absolutamente nada a ver com o olho do Goku. É um americano qualquer, véi. Não tem os três jeitos. O jeito de lutar. História. Cara, nem a atuação, nem a aparência. Nem a cor do olho. Porque o olho do Goku é preto. O olho do cara é azul. Tipo, nada. Nada. Literalmente nada mesmo. Parece, né? Nada. Absolutamente nada. Ah, é porque o Goku não é loirinho do olho azul. Beleza. Dava pra gente passar um pano porque o Goku é alienígena. Então, assim, tudo bem não ser, sabe, parecido com o desenho. Até porque, né? Seria difícil. A única coisa de Goku que esse personagem tem é que na versão dublada ele foi dublado pelo próprio Wendell Bizeh. Que é o cara que faz a voz do Goku. Só que isso não é nem mérito do filme. Não é fácil bloquear um golpe. Nossa, eu tenho um pano do Goku. Eu vou falar pra vocês. Enquanto eu assisti esse filme, eu fiquei com a sensação de estar assistindo várias coisas. Qualquer coisa menos Dragon Ball. O filme começa com essa cena do Goku. Cara, ou... Não, mas a Jamie, ela é muito foda, cara. Ela realmente, tipo, se fantasiou dos personagens... Olha, já foi. A Buma do Super. Super Saiyaman. Usou a camiseta também do velhinho Brocha. Mano, dá vida pra fazer, hein? Muito foda. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei com a sensação de estar assistindo várias coisas. Qualquer coisa menos Dragon Ball. O filme começa com essa cena em que o Goku, ele tá treinando com o vô dele, que é o Gohan. O vovô Gohan. E já me passou muito uma vibe de Karate Kid. E assim, o filme começou tem uns 10 segundos só. Mas eu já tenho tantos questionamentos. Além dessa cara de Kevin aí, o Goku, ele começa a história já adolescente. Quer dizer, segundo filme, né? Porque esse cara, esse maluco aí já é um marmanjo. Já nessa primeira cena, você percebe que o filme não vai ter nada a ver com a história do Dragon Ball original. Porque o vovô Gohan, quando a história começa, ele já tá morto. O Goku, ele tá vivendo sozinho no meio do mato. E o vovô dele, que é a única pessoa com quem ele morava, faleceu. Mas, ok, escolhas. Então, o Goku, o Kevin, tá treinando com o vovô Gohan. Só que o Gohan é muito habilidoso. Ele dá um pau no neto dele. E o Gohan fala assim, pro Goku, que ele tem que usar o Ki dele. A força interior dele, sabe? E o Kevin tá tipo, ah, eu não consigo, é muito difícil pra mim. Ou seja, vai fazer 18 anos, o filho da p***, ele não sabe usar o Ki dele. E aí, de forma super natural, eles começam a discutir sobre como o Goku não tem amigos. Ele não consegue se encaixar na sociedade porque ele é diferente das outras meninas. E que ninguém entende ele na escola. Aí você pensa, peraí. É tão eu... Nossa, eu me identificaria tanto com o Goku do filme. É muito eu. Legal que Dragon Ball não tem nada a ver com isso, né? Pá! Outras meninas. E frame perfeito, nossa, eu não reparei. Entendi ele na escola. Aí você pensa, peraí, escola? Sim. Nesse filme, o Goku vai pra escola. Ele vai pra escola de motocicletinha. E ele sofre bullying. Mas a lição do filme é a de que você precisa ter fé em quem você. Nossa, Jim, mas o que isso quer dizer? Americanizaram o Goku, cuidado. Isso aí é spoiler. Não vai ser spoiler se você fingir que você nunca viu esse filme. Que você não sabe de nada. Que é o que eu pretendo fazer. Então esse filme, ele começa no dia do aniversário de 18 anos do Goku. E o vô dele dá pra ele um presente. Que é a esfera do dragão de quatro estrelas. Porque tem que ter uma esfera do dragão pra poder justificar o nome do filme. A Xuxi. Também no original. Enfim, aí o Goku, ele vai pra escola. Ele vai pra ensino médio. Nossa. Como eu disse, de motocicletinha. E lá ele sofre bullying. Só que ele é defendido pela namorada do cara que tava fazendo bullying com ele. Que é essa mulher. E essa mulher, essa mulher aí. Sabe quem que é essa de... Ah, eu não quero saber. É a Tite. A Tite é j***a. Aí, aparece a espaçonave. Ih, a nave do malvado pico. Ah, é a nave do piccolo. E eles vão lá pro Japão. Creio eu que é o Japão. Só que parece que eles foram lá há 500 anos atrás. Porque é tipo um povoado, assim, muito, tipo, antigo. Ué, que Japão que é esse, gente? E aí, chega essa mulher aí. Que eu acho que era pra ser a Mei. Eu não sei. E aí, ela começa a atormentar. A menina, coitada, pra pegar a esfera do dragão que tá com ela. É a Bulma, aquela menina? Ou essa? Não sei. Tem uma criancinha lá. Nossa, um horror. Aquela é a Bulma, né? Alguém é a Bulma. Aí, o piccolo entra com tudo assim. Faz um close e pronto. Acaba a cena. Tipo, ele entrou. Por que sim? Ah, não! Não, velho. Mas olha esse piccolo aqui, cara. Tá maluco? Parece os caras lá da Invasão Secreta. Lá da Marvel. É igualzinho, fi. O Goku. E ele tá tendo aula de Astrologia. Nossa, mas eles tão tendo essa aula no Ensino Médio. Eu também tive essa aula no Ensino Médio. Que isso? Eu não tive o Ensino Médio completo. Que serem aula teve, cara? Enquanto ele fica admirando a Titi. Que ele, né? Safado. Olha o cabelo dele. É igual do Goku. É igualzinho. O professor tá explicando na aula sobre o Eclipse Solar do Sol. Não, o Eclipse. O Eclipse, né? Que vai rolar ali duas semanas. Segura essa informação. Ah, mano. E aí, corta pra Titi. Ela tá sofrendo porque ela não consegue abrir o armário dela. Ela tá muito difícil. E o Goku, ele... Vai quebrar o armário, quer ver? Para o quê? Para abrir o armário para ela. Só que aí abre todos os armários, né? Ela acaba percebendo ele ali. Acontece que na cena anterior, tipo, não faz nem cinco minutos isso de filme. O vovô dele explica do bagulho do Ki pra ele. Fala assim, olha, você tem que concentrar seu Ki. E ele não consegue. Ele tem dificuldade de concentrar o Ki. Mas pra ajudar, a gostosa, ele consegue, hein? Ah, pelo amor de Deus. E aí, na cena seguinte, ele tá abrindo o armário da escola com o poder do Ki dele. O filme esqueceu que ele não sabia usar o Ki. Ô, Goku, tem um olhar azul nesse filme, mano. É Kevin. Não é Kevin. Enfim. Aí a Titi tá tipo, você sabe usar o Ki. Ai, eu também... É... Foda, gente. Tem tanto em comum. Literalmente, a única coisa que salva esse filme é que na versão do Ki. Mano, mas ela sabe usar o Ki. Por que ela não conseguiu abrir a porta do armário? Aí, é complicado. Não, Jay Mello. Opa. Jay Mello, como você ousa falar que o meu Dragon Ball é desenho. Ah, não. Vou ter que dar dislike e destruir ela no Twitter. Anime não é desenho. Lembrando que essa garota, ela tem um namorado. Tipo assim, o filme dá a entender que ela tem um namorado. Ninguém usa a palavra namorado, mas assim, alguma coisa tava acontecendo. Aí o Goku fica todo felizinho e tal. Daí ele vai pra casa, né, pra se preparar. E o Goku... Ele vai arrumar o cabelo horroroso dele. É o aniversário dos oito anos do neto dele. Sei lá o que fala, neto. O que é engraçado é que o vovô Gohan, ele adota o Goku e daí ele é o vô do Goku. E não o pai. Só porque ele é velho. Recapitulando, o vovô Gohan tava lá, todo feliz, lá, preparando a festa do aniversário. Festa. Comemorar o aniversário com o neto dele. E enquanto o Goku se arruma pra ficar bonitinho, pra conquistar a menina que namora o cara que faz bullying com ele. Ó, se faria um Goku? Não. Ele percebe a Shushincho, a quatro estrelas, e ele pega pra levar com ele. Puramente por conveniência de roteiro, assim. E como outra conveniência de roteiro, porque assim, não tem uma justificativa pra isso. Tipo, não é como se o Goku não pudesse sair de casa e o vô dele proibisse. E aí, por isso ele pula pela janela pra ir embora. Ele não fala, vôzinho, estou indo para uma festa. Não, ele só vai embora. E aí, ele finalmente chega na tal da festa, e lá ele sofre burro de novo. Só que dessa vez, ele não deixa quieto. Ele se defende. Pra poder justificar ele nunca ter se defendido de bullying até agora, mesmo ele sendo, tipo, mestre de artes marciais. Eles dizem que o Goku prometeu pro avô dele, que ele não entra em briga, que ele não usa o que ele é proibido. Claro, tem que ter, tem que ter. Tem que objecer, eu sei. Mas ele não bate nos caras, porque ele prometeu pro avô dele. Cara, nossa, adivinha o pior, que eu não faria nem o Goku do desenho. Porque, assim, tipo, pra lutas, o Goku... Ai, nossa, lá vou eu expor a minha vida, né? O Goku é inteligente, pelo menos no Z, né? No Super a gente deixa quieto. Mas, assim, na vida, o Goku, ele é muito bobinho, entendeu? Pessoa muito boba, muito assim, sabe? Que não entende o vídeo das coisas, não sei, cara. Ah, gostoso ele é, não tem como falar que não, entendeu? Mas eu preferia, se fosse, assim, na vida, alguém mais inteligente, entendeu? O Gohan, assim, sabe? O Gohan eu faria. Agora o Goku... Ai, o Goku deu uma pegada. Claro que a gente, né? Elogia aí as habilidades físicas, entendeu? Mas, porra, se fosse mesmo levar pra vida real, eu ia preferir o Gohan, velho. Com certeza. E de aparência, o Trunks. Cara, eu acho que não tem uma menina que não faria o Trunks, tá ligado? O Trunks é, tipo, inegável. Ele se defende, mas pra não quebrar a promessa dele, ele, tipo assim, não apanha e ele faz com que os caras se machuquem sozinhos. Isso é Copiá, mas não faz igual. Copiar, poder fazer. Pá, tem uma luta foda, né? Porque não faz sentido a pessoa querer brigar normal e tomar um pau de uma pessoa que sabe lutar. Tipo, Karate Kid, né? Os bullies, eles sabem, tipo, eles fazem golpes, assim. Eles fazem pose de golpe e tal. Tá, eu faria Homem-Aranha. Ah, mano, não. Ah, sim. E ele também dá um pau na namorada da Titi. Eu falei Karate Kid, mas assim, eu nunca assisti Karate Kid, né? Eu sei algumas coisas, mas no caso, tipo, Cobra Kai. Era Cobra Kai que eu queria falar ainda, né? Não, o namorado da Titi. Não só na frente dela, na frente de todo mundo. Daí, depois de toda essa confusão, tipo, pessoas quebraram a mão. Pessoas se machucaram consideravelmente. Todo mundo segue como se nada tivesse acontecido. A Titi, tipo, ah, vamos conversar, entra aí. Ele acabou de humilhar o namorado da Mina e ela... Ah, eu vou dar pra ele. Provavelmente o Seat vai aparecer. E eles vão lá conversar, pro que é uma ideia flertar, né? É diferente. É, do que deveria ser. E o Goku conta pra Titi que é o aniversário dele. Aí ela pergunta sobre os pais dele. Alguém aí tinha falado que esse filme era muito anos 2000. E olha, agora reparando bem, realmente. Olha as mechas no cabelo das meninas, tá ligado? Olha as roupas, olha... Reparem bem. Eu não sei nada sobre a minha origem. Mas o meu avô, Gohan, prometeu que iria me contar toda a verdade no dia do meu aniversário de 18 anos. Que no caso é hoje. Ou seja, o Gohan vai morrer. Você pode ter certeza. Óbvio que ele ia morrer, porque a gente já sabe que o Gohan, ele morre na história. Mas eu tinha certeza que ele ia morrer no momento que ele falou essa merda. Quem mata o Gohan é o Pico. Que no caso, o radar da Esfera do Dragão dele não tava muito certo. Porque ele achou que estaria lá, na casa do Gohan. Só que o Goku levou pra festa a Esfera do Dragão. Convenientemente. O Pico, ele dá um pau no véio e derruba a casa. Caralho! Não, mano! Não! Aí o Goku simplesmente encarna a sensitiva. Aconteceu alguma coisa com o meu vovô. E vaza, sai correndo pra casa. Aí lá ele encontra o vô dele morrendo. Vamos ver qual vai ser as últimas palavras do vovô. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ele dá pra te sair. Pensa, o véio, ele levou um pau. Ele, tipo assim, levou bombas na cara. Derrubaram a casa. Derrubaram uma casa em cima do véio. Mas ele sobrevive tempo suficiente pro Goku chegar, falar um monte de coisas. Aí ele fala assim. Goku, sete esferas do dragão. Encontradas devem ser... Para o destino da terra. Proteger. Ele recita um poema. A casa... Ó a barbinha do véio, fi, ó. É só uma coxinha aqui, fi. Tá louco? Para o destino da terra. Proteger. Ele recita um poema. A casa caiu em cima do véio e ele recita um poema antes de morrer. Ainda fala assim que o Goku tinha que procurar o mestre Kami em Paoso. 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 Goku, tenha fé em quem você é. Poxa, ele enterrou em casa mesmo, né? Que se foda. Não tem que, tipo, avisar alguém quando uma pessoa morre. Daí ele começa a olhar pela casa. Não, no Japão, meu. Sobram uns pedaços da casa que nem sentido faz. Porque claramente apareceu a casa inteira caindo, tá ligado? Ah, mano. As coisas só pioram, cara. Que, assim, presta atenção. Essa roupa é um uniforme que o Goku recebe. Porque o Goku treina artes marciais. Então, ele recebe esse uniforme do mestre Kami. Tanto que esse símbolo que tá escrito é literalmente tartaruga. Que em japonês é Kami. Por isso, mestre Kami. P*** do mestre da tartaruga. Eu decidi que ele vai levar essa roupa com ele. Obviamente, pra poder usar. Pra fazer pra um service. Só que daí... Só ignoraram tudo. Ah, tipo... Não dá pra botar essa roupa aí. Bota essa roupa aí também. Ele invade a casa. E era a Bulma. Só que dessa vez ela tava armada. E eles começam a lutar e tal. Daí do nada, fica de uma p*** atenção. Isso aqui, su**, assim. Mas era alarme falso. No original, a Bulma é o primeiro personagem com que o Goku se encontra. E é a Bulma que explica pro Goku o lance das esferas do dragão. Porque é ela que tá procurando essas esferas do dragão. É assim, inclusive, que começa a história. Mas aqui não. Aqui a Bulma, ela tá procurando especificamente a esfera de cinco estrelas. Porque ela diz que foi roubado da empresa do pai dela. É a corporação Cápsula. A esfera de cinco estrelas daí ela vem pra... Oh, pelo menos isso aí fizeram igual. A corporação Cápsula. Imagina, eles mudam. Pra CC, corporação antitranspiração 1. Ela não sabe pra que servem as esferas do dragão. Ela desconfia só. Mas ela já tem o radar. O que é muito louco. Porque assim, ela tinha uma esfera do dragão. Uma. Ela não sabia pra que servia. Mas ela fez. Porque pelo menos no original é ela que faz o radar das esferas do dragão. Mas ela tinha um radar que encontrava todas as esferas do dragão. Mesmo sem ela saber que existiam elas. Passou do nível da genialidade. E na telepatia. E aqui no filme o Goku que conta pra ela todo o babado das esferas do dragão. O vô dele passou a vida inteira sem contar esse segredo pra ele. Só contou na hora de morrer. E ele simplesmente contou pra primeira pessoa que entrou na casa, cara. E por alguma razão, eles não quiseram deixar a Bulma de cabelo azul. E aí eles fizeram uma mecha. Uma mechinha. Uma mecha. Uma mecha azul. Que muito provavelmente é a Plik. E eu achei isso um ultra. Eu acho que eles têm algum tipo de preconceito com pessoas de cabelo azul. Não gostei. No filme, a Bulma é um pouco mais ambiciosa. Sabe? Porque ela quer encontrar as esferas do dragão. Pra ela poder fazer uma invenção que vai criar energia infinita. E ela vai ficar rica e famosa e tal. No original, a Bulma tava procurando as esferas do dragão pra poder arrumar um namorado pra ela. Rica e famosa. E a Camila cabelo. Ó, eu peguei a referência. Eu peguei. Rosa e tal. No original, a Bulma tava procurando as esferas do dragão pra poder arrumar um namorado pra ela. O cinema todo gritando nessa cena. De desgosto, né? Aí o Goku e a Bulma, eles decidem que eles vão se ajudar. Só que primeiro, eles precisam encontrar com o mestre Kami lá em Paoso. Aí eu pensei. Paoso? E o Paoso deve ser lá do outro lado do mundo. Esses caras, evidentemente, estão no meio dos Estados Unidos. Isso não é uma questão. Aí tem o fanservicezinho da Cápsula, que é um Transformer, que vira uma motoca. Foi legal. Tá, mas vocês fariam o Goku? Não. Faria. Ah, tipo, enquanto eles estão procurando o mestre Kami, não tem ele nos registros. Então, o Goku, ele simplesmente encarna novamente a sensitiva. E ele sai por aí falando, não, é por aqui mesmo. Nossa, não, mas sinceramente, a cara desse ator aqui me dá um ranço. Eu não queria falar, porque não presta falar da aparência dos outros, né? Porque como eu não quero que ninguém fale da minha aparência, eu não falo da dos outros. Mas, nossa, esse ator aqui tá me dando um ranço. Aí, do nada, aparece um ator aqui. Hey, this is bullying girl. Ok. Aí, eles chegam na casa do mestre Kami. Nossa, casa do mestre Kami. Meio de... Cidade. É uma casa, assim, suspensa, no meio de um abismo. No meio de uma cidade gigantesca norte-americana, que por alguma razão se chama Paoso. Aí, eles invadem a casa dele. Oi? What the fuck? Ai, Jay, olha o que você colocou a gente pra assistir. Nessa versão, o mestre Kami, ele é só um cara qualquer, um homem asiático, que luta muito bem em artes marciais. Ele não usa óculos escuros. Ele não tem um casco de guitarra... Meu Deus, o mestre Kami é o taquinho. Nessa versão, o mestre Kami, ele é... Oi? What the fuck? Ai, Jay, olha o que você colocou a gente pra assistir. Eu voltei demais. Nessa versão, o mestre Kami, ele é... Mas vocês viram, vocês viram que ele é o taquinho. A roupa dele tá suja há meses e tem uma waifuzinha na roupa dele, cara. Um cara qualquer, um homem asiático, que luta muito bem em artes marciais. Ele não usa óculos escuros. Ele não tem um casco de guitarra... Ele não é careca. Inclusive, não tem absolutamente nenhuma menção a tartarugas. O que é muito curioso, porque como eu disse, o mestre da tartaruga. Não tem f*** de tartaruga na casa, gente, não é tartaruga. E pelo menos, ele não tem contato colorida. Ok. Por que que ele não é careca? Não gostei. No geral, assim, acho que a única mudança política que fizeram... Nossa, puta trabalho que eu tava tendo pra achar o frame. Não gostei. No geral, assim, acho que a única mudança... E agora apareceu mó de boa. Que ódio. Ó, waifuzinha aqui. A roupa, olha, tudo fudida. Parece até marca de bala. Mano, nossa, é incrível o que os americanos conseguem fazer com qualquer coisa asiática, japonesa, fi. É bizarro. É bizarro, véio. Tanto que, tipo, é depreciativo, véio. Meu Deus. A mudança positiva que fizeram nesse personagem é que, pelo menos aqui, ele não é uma c******. Isso é meio assenhadinho. E o Mestre Kame, ele descobre que o Goku é neto do Gohan. Que, no caso, os dois eram amigos. E que o Piccolo ainda tá vivo. Já o Gohan... Como vai o Gohan? Morto. Aí ele fala que... Sete encontradas devem ser para o destino da Terra proteger. Mano, por que que tá de leite? A atuação. Na história original, o Mestre Kame, ele nem sabia pra que que serviam as esferas do dragão. E eles têm que encontrar essas esferas antes do eclipse. Porque o Osaru vai voltar, mano. Quando o Osaru vai aparecer. E o Mestre Kame, ele tem uma esfera do dragão na casa dele, né? E eles começam a procurar. Ah, assim, eu esqueci de falar. Toda vez que o Goku, ele encosta, ele trisca a patinha dele numa esfera do dragão. Ele começa a ter umas visões. Vira visões da Raven. Tem flechos do futuro. E o Kame diz assim que... Em sete dias. O Sol vai sofrer o apocalipse da lua. Não, peraí. O Sol vai sofrer o eclipse da lua. E aí vai rolar o bagulho, vai ficar louco. Piccolo manda avisar que mais tarde haverá dominação mundial. Aí o Kame diz que o Kevin quer a chave pra resolver esse bagulho. Fonte. Não existe nenhuma profecia. A profecia diz que você fala assim que o Piccolo vai meter o louco e vai morrer em geral. Essa é a profecia. Mas o Kame fala, não. Você, menino aleatório, que entrou na minha casa e invadiu minha casa, você é o cara que vai resolver isso aí. Eu tenho certeza. Aí eles dizem que eles vão. Pra onde? Eles só vão. E o Piccolo tá lá, chilling, em the espacionave. Ah, mano, eu não consigo tancar essa nave. Porque eles encontram a outra esfera do dragão. Ou seja, trabalham enquanto eles dormem. O like no vídeo deverá deixar. E no canal se inscrever para a sorte, então, encontrar. O Piccolo parece um vilão de Power Rangers. True. Aí eles finalmente decidem um lugar específico. Nossa, pior, né? Não, esse Piccolo aqui, ele parece qualquer coisa. Qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Menos o Piccolo, cara. Olha a roupa de super vilão dele. Tá ligado? Qualquer coisa. Menos o Piccolo. True. Aí eles finalmente decidem um lugar específico pra onde eles deveriam ir. Que é o Templo de Pedra. E é um lugar secreto. Onde o Mestre Kame aprendeu a dominar os três elementos. O ar, o fogo e a água. Por isso o Avatar no começo. A população do ar. Que porra é essa? Dobrar elementos. Ele virou Avatar. Isso não é Dragon Ball. Aí a Buma e o Mestre Kame saem de Motok. E o Goku vai correndo atrás. Eles partem em sua grande aventura. Chegando no tal Templo Secreto de Pedra. Que já não era mais tão secreto assim. Sei lá. Foi o que estava sendo usado ali como local de treino. OU! OU! O pessoal descobriu que era um bom lugar pra treinar. E encheu de gênio. Essa cena inteira ela não tem propósito nenhum. Só serve pra te dizer pro Goku. Que ela vai participar de um torneio lá. Que é uma menção ao torneio que acontece no original também. Inclusive ela tá tipo. Eu soube o que aconteceu com o seu avô. Ai eu sinto muito. E eu me pergunto. Como que ela sabe? O Goku viu o vô dele morto. Enterrou o vô dele. Não avisa ninguém. Não chama, sei lá. A funerária. Ela vai espiar no governo. De nada. Ele não avisa ninguém. Ele vai embora. Inclusive me surpreende. Que sei lá. A polícia não esteja caçando ele. Pensa comigo. A casa dele foi demolida. E o vô dele tava enterrado no quintal. E ele não avisa ninguém. Ele some. E ai tipo assim. Ninguém se preocupou. Só que ai. A Buma. É. Ela encontra um sinal de uma esfera do dragão. Ai eles. Saem procurar por ela. Travarem enquanto eles dormem. Exatamente. A moro com o Cromo aqui. Até que eles caem no buraco. Aparentemente era uma armadilha que foi. Nossa. Que vergonha dessa cena, cara. Do dragão. Ai eles. Saem procurar por ela. Meu Deus. A Riana Grande. Exatamente. A moro com o Cromo aqui. Até que eles caem no buraco. A p... Deus. É mais. Aparentemente era uma armadilha que foi construída. Ou não sei. Não sei. Só sei que eles caem. Eles não veem esse negócio gigantesco no chão. Eles não veem. Eles caem. E era uma armadilha do Yantia. As pessoas caem. Aí ele tem a escada. Ele só entrega a escada. Se as pessoas entregarem alguma coisa pra ele. Tipo. Me troca. É um suborno. Só que ao invés de pagar o suborno. Pra poder sair dali. Pra poder salvar. Caralho. E o Yantia. Ai já era um bucha na minha. Olha o que fizeram no live action, cara. Tem a escada. Caralho. Esse funcionário, né, véi? Nossa. Todo mundo odeia o Yantia. Não tem como, cara. Ele só entrega a escada. Se as pessoas entregarem alguma coisa pra ele. Tipo. Em troca. É um suborno. Só que ao invés de pagar o suborno. Pra poder sair dali. Pra poder salvar o mundo, né. Não. Não, não vou. Não. Que absurdo. Eu não vou pagar. Eu não vou. E aí eles fazem uma fogueira. E ficam lá conversando. Enquanto o Mestre Kami vai contar umas histórias. Tipo assim. Não é como se um ser maligno tivesse aparecido no universo. E o mundo tivesse correndo. Pra acabar. E o Mestre Kami vai explicar o filme pra gente. Ele diz assim. Que o Piccolo, ele era um ser maligno. 2 mil anos atrás. Se juntou a um Saiyajin chamado Osaru. Aqui não vai ter como. Aqui eu vou ter que falar. O Goku, ele é um Saiyajin. Tipo assim. Se você não conhece Dragon Ball. Desculpa te dar spoiler de um anime de... Mais velho que eu. De 300 anos. O Goku, ele é um Saiyajin. Então ele é um alienígena. Ele vem do fora da Terra. Ele é um alienígena. Do pariu mesmo. E os Saiyajins, eles tem um rabo. Literalmente uma cauda. E aí quando eles olham pra lua cheia especificamente. Eles viram um macacão. Osaru significa macacão. É literalmente isso. Então Osaru não é nome de ninguém. Nessa história, o Osaru só aparece no eclipse da lua sangrenta. Porque os caras falam cada hora uma coisa diferente. Então já muda tudo. Tanto que o Gohan, ele já... Ele começa a história morto. Porque ele morreu porque o Goku virou macaco. O que é mais doido é que assim. Ninguém sabe disso na história. Ninguém sabe. O Saiyajin é um alienígena. E só tem um que veio pra Terra. Um que caiu no meio do mato. Assim, sabe? Só o Gohan sabe que ele é alienígena, inclusive. Então assim, como que todo mundo sabe da existência dos Saiyajins no filme? Tipo, as pessoas simplesmente sabem. E quem era o Saiyajin que virou Osaru há 2 mil anos atrás junto com o Piccolo? Ninguém fala. Simplesmente existiu o Osaru, que era o Saiyajin que tava ajudando o Piccolo. E simplesmente nem existiu o Saiyajin. Só quiseram tacar o macaco. Um asqueico! Cara, só vou botar outra beia aqui. Rapaz, tá no frio do diabo. E ele desapareceu. Quando o Piccolo foi preso, ele desaparece. E aí o que aconteceu com ele? Tipo, cadê esse Saiyajin? Ninguém explica. Porque o Goku, ele tem 18 anos. Então não era ele. Quem era? Se eu estiver falando merda aqui da história do anime, vocês podem me corrigir. Porque como eu falei, eu não sou especialista em nada. Mas eu tenho... Eu não assisti o clássico. Espero... Espero ter ajudado. Certeza que alguma coisa tá muito errada. Aí o plano deles é encontrar as esferas do dragão pra... Pra que o Shilong resolva esse babado todo aí do Piccolo. Porque eles não conseguem. E o Yanchi, ele tava lá em cima. Ele escuta toda essa conversa. E ele fica achando que é tudo mentira e tal. O que deixa o Goku muito chateado. Ah, mano. Que f*** foi isso? E do nada, assim, do nada, o radar da Buma diz que tem uma esfera do dragão ali perto. Só que assim, eles não tavam se mexendo. A esfera do dragão também não tava se mexendo. O radar só resolveu demorar. É o radar da Shopee. E eles chegam na conclusão de que como eles estão no buraco, a esfera do dragão provavelmente tá embaixo da terra. Aí o Maskami resolve que ele vai pular lá em cima. Ah, mano, o cara conseguia voar até lá. Por que que ele não recebeu antes, ó? Sim. Aí eles começam a cavar um buraco. Então o Yanchi resolve que vai com eles. Não que o Yanchi seja um dos meus personagens favoritos. Mas ele tem muita importância no Dragon Ball clássico, pelo menos. E eu acredito que aqui ele tenha sido um dos personagens mais descaracterizados depois do Goku. Porque o Yanchi, ele também é um lutador. Inclusive, ele tem o Goku como um grande rival pra ele, né? E aqui não. Aqui ele só, sei lá, um japonês loiro. É o Yanchi do super, só que delinquente, entendeu? Malandro. O Yanchi já sabe de tudo que tá acontecendo. Já entendeu todo o babado. Ele guia a galera no meio do buraco debaixo da terra. Que eu não sei que lógica da física, da biologia, da geografia, esses caras usaram pra esse buraco embaixo da terra dar num vulcão. Por que eles entraram embaixo de um buraco na terra e foram parar num vulcão? A Jay não questiona, entendeu? Enquanto isso, o Piccolo tá lá na nave dele, Chilling. E ele tá tirando sangue pra poder criar através do corpo dele, do sangue dele, alguns monstros que vão lutar por ele. Cara, mas quem fez isso? Foi parar nessa p*** desse lugar, cara. É a hora deu, é a hora deu lugar. Aí eles chegam lá no tal do vulcão, num cenário super Shark Boy, Lava Girl. E aí eles finalmente encontram a tal da Esfera do Dragão. Só que os monstros que o Piccolo tinha mandado, eles encontram eles também. Começa a rolar uma batalha épica. Só que a Esfera do Dragão, ela tava muito longe. Ela tava do outro lado da lava do lago. Não dava pra dar a volta. Não tinha como, era impossível. O Goku, ele decide que ele vai jogar os corpos dos monstros que ele tá destruindo. Porque convenientemente, os monstros só morrem queimados pela lava. E eles não queimam na lava, eles ficam boiando. Daí ele faz um cabelo com os monstros boiando. E daí ele pula sobre eles assim. Aí ele dá de cara com a mulher lá que trabalha pro Piccolo. Só que ele dá um pau nela. Da forma mais feminista possível. Gostei do filme, gostei muito. E aí, agora que eles pegaram a tal da Esfera do Dragão, eles decidem que vão pra Toy-san. Que no caso, é o Torneio. É um fanservice, porque eles não fazem c**** nenhum lá também. Quando ele descobrir, vai ser tarde demais. Ai, que vai ser spoiler, não sei o que. É spoiler, é... Três de que aí, você já entendeu o plot desse filme todo. Eu não. Eu também não. Aí eu f***. Aí eu me esticando. Ninguém tem três de que aí. Chamado Sifu Norris. Quem é esse, cara? Sifu Norris. Quem é esse? Sifu Norris, mano. Sifu Norris, mano. Sifu Norris, mano. Aí ele pede pro Sifu Norris pra que prepare para ele uma fubá. E o Mestre Kami, ele entra já falando de uma profecia, da profecia, e que o garoto não estava pronto. Daí tipo, o Sifu Norris tá tipo, sim, eu entendo. E tipo, como que ele sabe? Tipo assim, em nenhum momento eles mencionam a existência de um garoto na profecia. É só um poema. Mas por alguma razão, todo mundo sabe de tudo. É! Aí ele entra com Namastê. Namastê. Enfim, lá naquele tal do torneio Toy-San, tem a suposta Mei. Ela tá lutando com a Titi e ela consegue pegar um pouco do sangue da Titi. E daí ela vai embora. E é só pra isso que eles aparecem no torneio. Porque não acontece mais nada. Aí o Yamcha e a Buma, eles começam a flertar. A Buma gosta de apanhar. Porque no original, eles têm uma... Verdade. ...zinho, né? Aí eles tinham que colocar... E o Yant é mó vacilão, hein? O Goku tem mais química com a avó dele do que qualquer outro casal, né? E aí o Yant e a Buma ficam conversando assim sobre o futuro da Terra. Ah, vai rolar o apocalipse. No caso, não foi... Meu Deus do céu. Ele não sabe. E por que ele sabe? Esse cara é um bosta. Esse cara é um bosta. Por que que contaram pra ele isso? Ele é um bandido que tinha, por acaso, uma britadeira que ajudou a encontrar uma esfera do dragão que tava na casa do caralho. Realmente levaram com eles o cara. E o cara é um bandido. Ó, a pessoa te assalta e você fala assim, não, moço, espera que eu tenho que entrar pra pegar. Aí vocês viram amigos lá dentro, tomam uma cerveja e vão numa aventura junto. E ela quase beijou ele. Muito gratório, né? Meu Deus do céu. A técnica do Kamehameha. O que que eles estão fazendo? Isso não significa nada. Bota casaco, tira casaco. Ah, mano. J, só concordo. O que tinha que ter? Os caras não tinham. Ele ainda fala assim, o nível máximo da técnica de dobrar o ar é o Kamehameha. O nome do cara é Mestre Kame. A técnica se chama Kamehameha por causa do Mestre Kame. Em nenhum momento ele citou que a técnica é dele. Então eles desconsideraram isso no filme. Que é um dos bagulho mais da hora de Dragon Ball. Aí ele acende uma vela. Ele usa o Kamehameha pra acender uma vela. Ué, Kamehameha tá com fogo nas coisas? Detalhe parte, sei lá qual. O Kamehameha foi usado pela primeira vez pelo Goku e na verdade pelo Mestre Kame pra apagar o fogo. Ele não ensinou p*** nenhuma pra ele. Ele falou acenda essas tochas. E ele vai aprender? Do nada. E o Goku começa a quebrar a cabeça dele pra tentar entender como que funciona essa técnica super difícil. Pô, tem um monte de... Tem que só fazer igual ao Kamehameha. O rapo dele? Sei lá, cortaram, mano. Cortaram. Até que a Tite chega do nada. Ninguém explica porque ela sabe como que ela chega e como é que você derrota um super vilão do mal se no seu treino ao invés de você acender a porra da vela você pega outra vela e acende a vela. Vai derrotar o cara desse jeito? Meu Deus do céu. Do nada. Ninguém explica porque que ela sabe onde ele tá como que ela chega ali. Não, simplesmente ela aparece do nada onde ele tava. Pra transporte. Isso é impressionante. É? É impressionante isso de grande... E ela começa a dar dicas pro Goku. Tite dá dicas pro Goku de como fazer a técnica do Kamehameha. Cara, ela sabe fazer o Kamehameha? Cara, eu quero... Você consegue? Eu acho que você precisa de um incentivo pra conseguir. A cada vela que você acender você pode dar um passo na minha direção. Ele acertou um de primeira tão fácil. Dois, cara. Ele acertou. E aí? De primeira. Daí agora ele só esqueceu. Ó, e agora ele acerta três de uma vez. O que? Ai, foda-se. Ele consegue acender tudo. Pela gostosa, a gente... Ah, era esse beijo. Pela gostosa, a gente faz coisas inimagináveis, entendeu? É isso. Eu fico gay. Ih, c... Car... Aí a Bumba, ela vê a Tite saindo do quarto do Goku. Aí, na cabeça dela, a primeira conclusão que ela tem é que eles estavam fazendo saliência. Como que ela conhecia a Tite? Será que ela pegou as esferas se ocorrendo? Só que, na verdade, era uma estilada. Ih, ela roubou as esferas. Era a Mei, suposta Mei, que ela usou o sangue que ela pegou da Tite pra poder se transformar na aparência da Tite. Estranho o fato de que ela sabia... O que é o hero? O sangue que ela pegou da Tite pra poder se transformar na aparência da Tite. Estranho o fato de que ela sabia previamente a roupa que a Tite ia estar e conseguiu comprar uma roupa igual. só que daí a Tite original aparece e as duas começam a tretar. O Goku vê isso tudo acontecendo e resolve que ele vai intervir. Ele vai apagar esse fogo com câmera me errar igual no desenho. Não, ele não apagou. Não, ele só atravessa. Só que ele erra e acaba atacando a verdadeira Tite. Ele bateu. Ele espancou a Tite de verdade, mano. Ai, a impostora e ela escapa e leva as esferas do dragão com ela. Mas antes disso ela macheta tipo, da forma criminosa mesmo. Ela macheta o Goku que fica desmaiado, falecido e o mestre Kame ressuscita ele com o Kamehameha. Odissa! Ah, mano, eu vou me mach... O Kamehameha faz qualquer coisa. É, faz tudo. Ressuscita gente falecida. Acredite em si mesmo, Goku! Nenhuma técnica, tolhada, só... Ah, acredite! Se vira, meu irmão! Aí eles decidem que eles vão pra Pedra do Dragão, que no caso é o lugar onde o Piccolo vai pra poder ressuscitar. Essa daqui é a do... Nenhuma técnica, tolhada, só... Ah, acredite! Que eu não se viro, meu irmão! Aí eles decidem que eles vão pra Pedra do Dragão... É, não? Acho que é, né? Acho que tá até a Daenerys aqui, ó, e o Jon das Neves. Acho que é, nem sei. O Dragão, que no caso é o lugar aonde o Piccolo vai pra poder ressuscitar o Sheilong. E aí o Sifu Norris, ele traz o Mafubá e entrega pro Mestre Kami pra ele poder ir lá resolver essa fita. Olha o Norris. É verdade! O Sifu Norris! Pelo que eu entendi, se ele usa isso aí, ele vai de caixa. Ah, é verdade. Onde eu vou? Pergunto o Yantia, o Mestre Kami, Tempo do Dragão, e o Yantia vai como se ele soubesse o que é Tempo do Dragão, tá ligado? Ele é o próprio Gimés. Ele chega lá, vira uma aeronave, começa a voar. Meu Deus! Ah, mano, que coisa cringe. Nossa, virou uma nave. A gente tem voado antes, né? É verdade, podia estar voando faz tempo já. Tipo assim, eles vieram com o carro normal até ali. Quando o carro voa, eles se acidentam e aí cai todo mundo. Droga, se a gente perder o Yantia, o que vai ser da história do filme? E no meio dessa p**** toda, o Goku decide que é o melhor momento possível pra ele mudar o look dele. Ele tava carregando até agora a roupa que ele encontrou lá na casa pra usar no momento mais oportuno possível. Porque é o momento certo, né? Aí ele vai botar a roupa porque é muito importante que ele coloque a roupa. A minha teoria é que ele só vai vir a Titi de novo lá na luta, depois que acabar a luta final, ele vai, tipo, sei lá, dar um beijo nela e ele vai acabar, tá ligado? Ele colocou. Ah, por que que ele fez isso? Aí o Goku vai lá enfrentar o Iron Man. Não, detalhe que o ator do Goku... Ah, por que que ele fez isso? Ele não tem o shape necessário, tá ligado? Então aí botaram uma camisetinha preta aqui, uma camiseta com golinha, assim, pra dar uma disfarçada na falta do shape, que ele vai lá enfrentar o Ivan Luzzi do Aranha Verso, do Dragon Ball Verso. Esse aí é o cenário onde o Goku tá contra o Vegeta. Ele tá, tipo, eu vou derrotar o Zaro e o Piccolo, amiga, você, você tá louca? O que? Na mau vibe do... Gente, eu não tô entendendo pra nem... Ele que é o macacão. Aí começa o tal do eclipse, da lua sangrenta e o Goku vira o macacão. E por alguma razão, o Piccolo sabia disso tudo e ele ainda sabia que o nome do Goku é Cacaroto. Como se o Goku fosse o tal do macaco que viveu 2 mil anos atrás, sendo que ele tem só 18 anos. Tipo, ah, inclusive o seu nome é Cacaroto. Por que ele sabe disso? Daí rola uns flash back, porque roteiro pra quê? E ele vira o tal do macacão. Na verdade, meio que só um macaco médio, assim. O Zaro, o grande macaco, ele é colossal de gigantesco. Ele é maior que prédios. Ele, tipo assim, bota o King Kong no chinelo. Nossa, mas ele ainda era muito maior e virou só... O Zaro é muito maior do que isso, velho. Midi. Macaco Midi. Imagina aquele negócio que era tipo a macaca, que era uma... Lembro! Sim, sim, lembro, lembro. Que ela ficava entre as grades, aí ela virava a mulher macaco. Caralho, isso é muito indigível. Eu não sei isso aqui, mano. Monga! Ninguém consegue fazer um live action pior que esse. Olha, eu não assisti, mas estão falando que o do Cavaleiros de Zodíaco tá uma merda. Na real, eu vi o Peter Dwayne Nerd falar mal, daí eu vi o Super 8 falar mal. E se pá que eu vi mais algum youtuber falar mal, então eu já falei, uou, pior live action de todos os tempos. Mais um aí de um anime da Toei, né, que coisa. O próximo que vem aí, One Piece. Tenho até medo. É, tem o live action de Death Note também, que é ruim, né. Eu nunca assisti, graças a Deus, mas tem esse aí que é o péssimo também. Só que daí o Mestre Kame, ele vai fazer uma fubá dele, mas não funciona e ele morre mesmo assim. Já cancelou, já? O fubá? E o Yancha, ele decide que ele vai se sacrificar pra salvar a Bulma. Tem toda uma cena muito emocionante, assim. Só que o filme simplesmente esquece do Yancha por um bom período de tempo. Porque assim, faz todo esse rolê de... O Yancha tava lá pra lutar, né? Vou me sacrificar. Mas o Rosário corre atrás da Bulma mesmo assim. E o Yancha só desaparece por uns 5 minutos de filme. F*** assim. O Mestre Kame um pouco antes dele morrer, porque os véios sempre conseguem falar um monte antes de morrer nesses filmes. Aí ele fala assim, Goku precisa acreditar em si mesmo. A Bulma e a May tão tretando, tipo assim, piu, piu, piu. Só nos tiros. Gente, é tão fácil desviar de arma, de tiro de bala, né? Nesses filmes, né? Nenhum deles acerta p*** nenhuma. E ninguém acerta ninguém. É um negócio impressionante. Eu tô em depressão. Realmente, elas desviam p***. Mano, mano, olha que ela fez. De tiro que não acerta a pessoa na hora que você aperta, tá ligado? E o Goku finalmente entende que pra vencer o Piccolo ele precisa acreditar em si mesmo. E ele tá tipo, a primeira regra é que não tem regra. E daí ele ataca... Caralho! E ele tá em si mesmo. E ele tá tipo... Mas a atuação desse ator aqui, véi. Meu Deus, olha esse cara. Parece que ele tá cagando, mano. é que não tem regra. É que não tem regra. E daí ele ataca o Piccolo. E eles ficam nessa por muito tempo também sem ninguém se acertar. Impressionante. A pessoa consegue desviar de um tiro. Olha a gente que tá acontecendo aí, cara. Que bizarro! Aí o diretor se lembrou que antes já tava no filme. Aí ele aparece e consegue salvar a Bulma. Enquanto isso, o Goku tá tipo tendo uma crise de identidade. Ele fala assim, não, eu sou o Goku. Eu sou... Eu também sou o Osaru. E que os dois são um só e tal. E ele finalmente entende que pra vencer o Piccolo ele precisa ter face mesmo. Não é não. Eu sou. E aí ele mete o Kamehameha pra cima do Piccolo. Só que ele vai junto com o Kamehameha. Meu Deus! O que é esse grito? Por que ele tá voando? O que aconteceu, cara? O quê? Por que ele foi junto? O que foi isso? Aí ele vence. Uou! Yes! What? What? Foi isso mesmo. É, umas duas. Nossa, ficou de dia. Não era lunar o eclipse? Então eles erraram algumas vezes do que eles estavam falando. Que foi lua de sangue. Tá legal. Ai, que raio desse canto. E o pessoal fica em depressão profunda porque o mestre Kamehameha foi de caixa. Conheceu esse velho ontem. Aí ele aperteu sua bunda, cara. É verdade. Eles lembram que dá pra ressuscitar ele com as esferas do dragão. Eles vão pedir pra ressuscitar o velho. Por que não o avô dele? É f*** o avô dele. Cara, pior que... O avô criou ele a vida inteira e eles vão usar as esferas pra reviver um cara que eles acabaram de conhecer e que luta bem. A oportunidade de ressuscitar o avô dele. Ele simplesmente cagou. Esse dragão tá maneiro. Não tá doloroso, né? Não, realmente não tá bom, não. Nossa, o Shenlong nem fala nessa oposição, mano. Ele só fica... Eu não quero falar disso. Aí eles voltam lá pro templo do Sifu Norris. O Goku e a Chichi se beijam e todo mundo fica feliz. Ah, ele vai lá com a Chichi. Eles pedem desculpa por dar um soco na cara dela. Ela tá feliz! Ele bateu nela. O quê? Eu não falei. Eu falei que ia ser exatamente isso, cara. Que merda! Eu não sou machista, acredita em mim. Ah, tudo bem. Eu quis, eu gosto de apanhar. Virou namoro, escaparam. Você dá um beijinho, mano. Eles vão brigar. Ah, mas no anime eles brigam também. Verdade. Ah, mas é romântico. Acabou aí. Tem pós-crédito. Nossa. Nossa, é muito ruim mesmo. Eu sabia que era ruim, mas eu não tava esperando tipo isso. E aí, meus longues, processem esse cara. Diga por favor. Processem esse cara. Cara, você é a pior coisa pra assistir no último ano. É pior que a gente assistiu muita coisa ruim, hein? Não, né? Tem mais coisa, tem mais coisa. Tem pós-crédito, tem mais coisa. Ele entra na Marvel, não pós-crédito. Vai aparecer. Chama ele. Será que vai passar muito? Aí o Dragon Ball Verso vira real e a gente não tem só a Aranha Verso, o Dragon Ball Verso também na Marvel. Imagina? Quem é? Eles esperançosos queriam rypar uma continuação disso, né? O Dragon Ball Evolution 2. O Pico, que foi derrotado. O Goku vai lá, joga o Kamenha, se joga, tá no Pico e o Pico cai, desmaiado. Então eles vão embora. Eles deixam o Pico desmaiado. O ser que tava pra destruir o mundo. Deixa ele lá, foda-se. Tem uma condicionada. Bora, foda-se. Benchemos. Então o que acontece? Ele não morreu. Porque ninguém foi lá check-up pra ver se ele tava morto. E é isso, pós-crédito. Daí acaba o filme. Por que que eles batem nas pessoas, a pessoa desmaia e aí eles não vão ver o que rolou, sabe? Tipo, a pessoa... Deixa pra lá. O corpo do cara sumiu. Bom, agora no final eu queria falar um pouquinho mais sério. Não chega a ser sério, mas enfim, eu vou falar. Eu quero reclamar mais. Não é como se o vídeo já não estivesse gigantesco. Vendo esse filme, eu fiquei com uma vontade imensa de rever o anime do Dragon Ball, o clássico, pra poder de alguma forma me curar, sei lá, da depressão. E quando a gente tava fazendo o react, o Johan, ele sabia de tudo. Ele era praticamente uma enciclopédia de Dragon Ball. A wiki de Dragon Ball, se ligado. Não faz nada. Eu achava que eu sabia Dragon Ball, mas eu não lembrava de nada mais. Eu fui rever o clássico e eu percebi que eu só lembrava de alguns detalhes muito, muito importantes, assim. E rever esse anime, pra mim, foi uma experiência, tipo, incrível, que me fez pensar, assim, que seria muito da hora um dia fazer um vídeo só sobre Dragon Ball. Obviamente, no futuro, quando eu for melhor como criadora, porque hoje eu sinto que eu não conseguiria. Esse filme... Não, 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 não. Jay Mello se auto-sabotando. Eu tô o vídeo inteiro pensando, caralho, ela trocou de roupa um monte de vez. Como é que ela fez isso? Será que ela dividiu as partes do roteiro pra fazer isso? Será que primeiro ela falou, aí depois falou tudo com uma roupa e depois ela foi falando com outra e daí juntou tudo? Ou como que ela fez isso? Nossa, deve ter dado trabalho pra caralho. E ela ainda mete o louco de que não é uma boa criadora. Nossa, Jane Bello está maluca mesmo. É um filme infanto-juvenil. Me lembram muito, me passou muito a sensação. Sabe aquele filme do Ben 10 que ficou marcada? Nunca vi, graças a Deus. Vida. Que eu fiz o vídeo? Que é um filme que não se leva muito a sério, é bem bobinho, é feito... É um filme feito pra ganhar uma grana em cima do nome de uma franquia famosa. E apesar de tudo isso, eu ainda acho que o maior erro desse filme, assim, pra mim... Primeiro, a descaracterização dos personagens. Não só aparência. Tipo, não é só que o Goku, como eu falei, parece um protagonista genérico em filme americano. Ele não precisa ser japonês, ele pode ser qualquer aparência, na verdade. Ele só precisa parecer com um ser humano. Porque a premissa original do Goku é que ele é de uma espécie alienígena que lembra muito um ser humano. Mas não é só isso. Esse personagem não lembra o Goku em absolutamente nenhum aspecto. Cara, esse ator aí, pelo amor de Deus. O Goku começa a história de Dragon Ball como um menininho de tipo 11, 12 anos só que nunca conheceu um ser humano além do avô dele. Que criou ele com todo o carinho do mundo. Mas que faleceu justamente por causa do Goku. Só que ele não sabe disso. Então ele começa a história como uma criancinha que mora sozinha, completamente sozinha no meio do mato. Ele desconhece completamente a sociedade, relações humanas simples. Tanto que quando ele encontra a Koabuma, que é a primeira pessoa que ele encontra além do avô dele, depois de muito tempo morando completamente sozinho, ele não sabe dizer naturalmente que ela é uma mulher. Ele precisa que ela diga isso pra ele. Porque ele nunca tinha... Tem até aquela cena que virou meme tipo, ah, você é mulher? Você é tão fraca. Isso, uma mulher na vida. Então a maior característica do Goku não é o cabelo espetado dele. Então não é só botar um cara espetar o cabelo dele com gel e falar não, esse aqui é o Goku. A inocência, a ingenuidade do personagem é uma das características mais fortes dele. O Goku é um rapaz inocente, de coração puro. Tanto que a existência da nuvem voadora é a caracterização física disso. Porque você só consegue subir na nuvem voadora se você realmente tiver um coração puro. Tanto é que o Goku é prático, é um dos pouquíssimos personagens que consegue subir na nuvem voadora. O Goku, ele casa com a Titi porque ele prometeu pra ela que ia casar com... Mas será que ele é tão inocente assim? Porque ele teve um filho, hein? Deve ser por isso que depois de um tempo no Z, a nuvem da aula sumida, né? Depois de um tempo a gente não vê mais a nuvem. É, ele meteu vários bonecos aí, né? É, depois de um tempo a nuvem... Subiu. Voadora. O Goku, ele casa com a Titi porque ele prometeu pra ela que ia casar com ela porque ele achava que casamento era algum tipo de comida. Porque ela fala ah, vamos casar um dia. Aí ele fala ah, bora, eu volto aqui e a gente casa. E ele achando que, sei lá, era um jantar, um rolê. Quando ela fala isso pra ele, ele casa com ela mesmo assim, mesmo tipo, sem saber o que era casamento. Só porque ele é um cara que cumpre a palavra dele. Então assim, além de eles falharem muito em transmitir essa essência desses personagens... É, americanizaram o Goku pra caralho. Transformaram ele numa narrativa tipo americana. Ai, eu sofro bullying na escola. É o homem, né? O personagem mais importante da história, pra mim, o que me deixou muito triste foi ver que o filme simplesmente ignorou completamente o universo de Dragon Ball. Porque assim, o universo de Dragon Ball é incrível. É completamente único. Tipo, a arquitetura, a forma que as cidades funcionam, as tecnologias, os seres vivos, tipo assim, é normal ter um bicho humanoide andando pelas cidades. O Long, que é um porco, ninguém justifica. Não tinha dinheiro pra esse 3D não, pra essa maquiagem. E eles cagaram pra tudo isso, assim, tipo, f***. Então pra mim, o maior erro desse filme foi que eles quiseram criar uma obra fácil, barata, pra capitalizar em cima do nome de uma franquia famosa, como eu já mencionei. e não porque eles verdadeiramente sabiam o que era um Dragon Ball e apreciavam e aí queriam fazer um filme legal sobre essa obra. Então Dragon Ball Evolution de Dragon Ball leva apenas o nome e mais nada. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa, desculpa mesmo. Um grande beijo a todos e até a próxima. Namastê. 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 E antes de sair do vídeo, eu queria lembrar vocês de não esquecerem de baixar Match Master. Vídeão aqui, hein? Pra gente não ter que assistir esse filme. A Jay fez isso pra gente. Vídeo muito bom, filme, nem tanto. E é isso. Ah, é. E se inscrevam lá no canal da Jay, deixa o like lá e também se inscreve no meu, e também se inscreva. É nóis.